Olá, muito bem-vindos, todos que estão me ouvindo, é uma honra estar aqui falando para você que está nessa plateia maravilhosa, com pessoas incríveis que estão buscando conhecimento. Então, quando a gente fala de microecossistema digestivo, a gente está falando dos bichinhos, das bactérias, vírus, arqueias, protozoários, fungos, toda forma de ser vivo, que vive dentro dos meus intestinos. Então, esse é o meu microecossistema digestivo. E qual a relação que esse microecossistema digestivo tem com o meu emocional? O primeiro ponto é o seguinte, se eu estou num modo de sobrevivência, que é um modo de luta ou fuga, o que é isso? Quando eu sou criança, eu me conecto com os problemas dos meus pais. Nesse momento, eu não tenho recurso para lidar com os problemas, então eu entro no modo de sobrevivência e vou construindo uma série de mecanismos de defesa para lidar com esses problemas. Só que esses problemas não se resolvem. É como se fosse varrer a sujeira para debaixo do tapete. E eu trago esses mecanismos de defesa para a minha vida adulta. Só que, como eu estou envelhecendo, e eu estou conectado com o mundo tóxico que a gente mesmo construiu, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter mais dificuldade de manter esse equilíbrio. E aí, associado a tudo isso, o que eu vou ter? Mecanismos de luta ou fuga e sobrevivência. Que fazem o quê? O que eles fazem? Para vocês entenderem. Trabalha com um hormônio chamado cortisol e adrenalina, que é o sistema nervoso simpático, que ativa. E o meu sistema nervoso parasimpático, que relaxa, repara e digere. Ele vai pro saco. Por quê? Porque eu tô hiperativado, tô preocupado, tô num fenômeno de luta ou fuga. Quero sempre que as coisas deem certos. Acho que casamento vai dar certo. Acho que tudo que eu fizer vai dar. E quando dá errado, é uma tempestade. Liga um chicotinho e fica um ano lembrando que fez errado. Carregando amarguras, derrotas. Precisa amar a cura. Quando você começar a se amar, se conectar com a vida, entender que trabalho não é fonte de estresse, trabalho não é fonte de máxima cobrança pro resultado, o que vocês vão ter? Vocês vão ter um hormônio chamado acetilcolina. Que é o hormônio do parasimpático. Pra eu secretar as enzimas digestivas, eu preciso da acetilcolina. Se eu não secreto a enzima digestiva, quem que vai fazer a festa? As bactérias, os vírus e os fungos. Por quê? Vai sobrar mais comida pra eles. E eles vão entrar num estado de supercrescimento. Às vezes nem tem supercrescimento. Às vezes tem só um desequilíbrio. A quantidade é a mesma. Só tá desequilibrado. E o que era pra estar ali num estado de paz, de equilíbrio, chama estado comensal, ou de relação de mutualidade, benefício para os dois, a gente não consegue viver sem as nossas bactérias, vírus e fungos. É impossível. Se não existissem eles, a gente estaria morto. Eles são extremamente importantes. Mas são importantes também de ficarem o quê? Policiados. E quem faz isso é meu sistema imunológico. Então, a primeira relação entre o emocional e os problemas intestinais relacionados com o desequilíbrio do meu ecossistema digestivo. Primeiro sistema, a falta de sarticolina, falta de digestão. Faltou digestão, o que vai ter? Falta de nutrientes. E eu preciso desses nutrientes pra produzir, por exemplo, a dopamina. Dopamina é o hormônio da iniciativa. O funcionário, o dono de empresa, o padre, o médico, o dentista, qualquer pessoa que está sem dopamina, ele vai precisar de quê? De dopamina barata. O que é dopamina barata? Doce, álcool, cocaína, cafeína. Tudo que vai trazer um pouquinho de energia, mas já começa aquela relação de dependência. é fundamental ter tirosina. Tirosina é um dos aminoácidos que caem mais precocemente na disbiose. E talvez seja o mais importante de ser reposto. Ainda não tenho certeza disso, mas eu estou desconfiado. Vamos ver o que os trabalhos vão dizer. Mas isso daí já está bem claro pra mim. Hoje eu estou prescrevendo só tirosina pra aumentar a dopamina. Precisa a pessoa sair da procrastinação. Quem não tem dopamina não realiza as coisas. Deixa pra amanhã e o amanhã nunca chega. Outro hormônio importantíssimo, serotonina. Preciso de tirosina, preciso de triptofano, preciso de uma série de minerais pra produzir essas substâncias. Melatonina também, hormônio do sono. Todos os neurotransmissores precisam de nutrientes. Esses nutrientes estão todos baixos no paciente que está com problema intestinal. Porque a bactéria adora triptofano. Ela adora. Tem até um exame que vê o aumento dos metabólicos do triptofano nas fezes chamado índicam. Eu nem peço isso. Ela não serve pra muita coisa. Mas você vai falar, ó, você está com um aumento de bactérias que estão digerindo esse triptofano a nível intestinal. Em vez de você estar comendo, elas estão comendo. Por quê? Porque elas comem primeiro. Então, o segundo aspecto. O aspecto o quê? Falta de nutrientes, faltando neurotransmissores, causando depressão e procrastinação. Olha o problema. E o terceiro ponto. O meu intestino, ele precisa funcionar como uma barreira. Precisa deixar entrar o que é bom e não deixar entrar o que é ruim. Quando o paciente tem desbiose, existe um risco muito grande dele ter um problema chamado síndrome do leak gut. ou síndrome do intestino gotejante. E aí o que vai acontecer? Eu vou começar a ficar intoxicado. Eu vou começar a ficar inflamado. Por quê? Porque um componente muito importante e muito comum de entrar dentro do nosso organismo é a capa de bactéria grã negativa. É a capinha dela. É como se fosse o exoesqueleto dela. Chama lipopolisacarídeo. Isso vai fazer com que você fique inflamado. Vai engordar. Baixa autoestima. Entendeu? E outras coisas. E outras coisas. Quais? Quais? Neuroinflamação. desregulação do sistema de fome. Desregulação do sistema de recompensa. Desregulação da temperatura corporal. Causando uma série de desconfortos. Dores crônicas. Vocês estão entendendo como a desbiose tem uma relação multifatorial com o funcionamento do meu sistema nervoso? E principalmente com o equilíbrio entre o pensar, o sentir e o agir. Porque fica assim, ó. Meu pensamento nem tem mais. Já tá no automático. O negócio é que tá insatisfeito. O que mais tem é gente insatisfeita. Então eu tô insatisfeito. Não sei por quê. Tô insatisfeito. E aí eu começo a implicar com tudo e com todos. E aí, eu tô insatisfeito. Qual que é a minha ação? Reclamar. E o pensamento? Você tá pensando o que você tá fazendo ou não? Por quê? Porque não existe mais pensamento. Tá tudo inflamado. Eu tô já num processo de luta ou fuga. E o meu organismo nesse momento tá extremamente prejudicado. Vai faltar o quê? Nutrientes pra produção dos hormônios sexuais. Queda de testosterona. Menopausa precoce. Impotência sexual. E aí isso vai se agravar como? Aumento de peso. Perda de massa muscular. Olha o ciclo vicioso. E como que eu vou resolver isso? O tratamento é individualizado. Não existe protocolo. Não existe receita de bolo. Basicamente, precisa identificar as intolerâncias alimentares. Remover os alimentos alergênicos. Eu vou falar pra vocês os três principais. Tem mais. Que é o trigo, o glúten, o leite e o açúcar. Seja ele demerare, açúcar magro, açúcar cristal, açúcar não sei o que lá. Chamou de açúcar, chamou de adoçante e fica longe. Por quê? Porque o amargo é o gosto do adulto. Aceita que dói menos. Criança, doce. Adulto, amargo. Criança, mamar. Suco, leite. Adulto é papá. De papai. De ação. De ir pra vida. Ok? Mais o quê? Eu vou usar os nutrientes que eu achar necessário pra cada caso. O que a gente pede de diagnóstico? A gente pede... Eu peço hoje o brief test, o brief test com análise de quatro gases. Simples assim. E um copromax, que é um exame de fezes ultra detalhado. Que vai me dar uma série de informações a respeito de como tá esse intestino. Inclusive se tem o leaky gut. Inclusive se tem a intolerância à estamina. Inclusive quais os alimentos que eu tô com dificuldade de digerir. Que vai me guiar na prescrição das enzimas digestivas. Então você passar um pool de enzimas digestivas com um monte de enzimas é caríssimo. A ideia é você ser o quê? Um sniper. Você vai lá e vê a enzima que tá faltando e você prescreve. O paciente não gasta muito. E probiótico, doutor Vinicius? Probiótico não tenho mais usado. Uso em situações pontuais. Pouco probiótico. Por quê? Porque é caro e não resolve. Simples assim. Então eu vou usar as fórmulas assépticas pro estômago, pro do adeno e pro cólon. Vou usar os substratos bifidogênicos. Que eu não vou comentar nesse vídeo porque eu já comentei em outros vídeos. E vocês aproveitem essa informação. Unam essa informação com os outros vídeos. E resolvam esse problema. Lembrando, quando eu faço algo profissional, é algo que é eficiente e resolutivo. Quando eu faço algo amador, é porque no fundo, no fundo, eu amo a dor. Simples assim. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma honra conversar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.